... AAAAAAAHAA! HAAHAHAHAHA! Hahahaha! Hum, hum, hum... Hum? Acho que é hora de ir! Eu jurava que tinha deixado minha espada negra por aqui... Mas... cadê ela? Cadê? Será que ela tá aqui? Não, não tá... Nossa! Olha se não é o Gesso! Ali! Ai, se eu pedisse ajuda pra ela... Como é que é? Quer dizer que você ficou sem sua espada? Eu só tava passando, sabe? Pois bem... Até mais! Carminho! Onde você esteve? Procurei você por toda a pa... Ah! Não tá, não tá, não tá! Cadê, cadê, cadê? Onde é que eu deixei ela?